Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, hoje, como vocês viram no vídeo, nós vamos te maquiar e falar, né? Vamos lá. Gente, tá muito, muito cedo e eu vou colocar essa blusinha aqui, que tem uma manchinha aqui de... Acho que cola, que garro, que eu não cheguei, mas vamos lá, que não é isso o intuito do vídeo. Seguinte, muitas das vezes acontece da gente comprar a base errada, o corretivo errado, ou... A sombra, eu não digo que a sombra a gente pode fazer várias coisas com ela, mas quando a gente compra uma base ou mais clara ou mais escura, a gente tem que quitar um jeitinho nela, né? Então, o vídeo de hoje eu vou tentar, né, eu tenho uma base mais escura, vou mostrar pra vocês como que eu faço, né? Pra eu não poder estar contornando aí, pra usar ela. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, ok? Já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo aqui no canal, pra ajudar o canal a expandir, né? Mais e mais. Por quê? Porque é o meu sonho e é o sonho de muitas e muitas e muitas outras meninas a crescerem na plataforma, a mostrarem um pouco do que, né? A gente gosta e a gente faz isso aqui porque a gente gosta. Eu faço porque eu gosto. É algo que eu gosto de fazer, é algo que me dá prazer e fazem. E eu vou mostrar pra vocês. Então, chega em enrolação e bora pro vídeo. Aí, como essa aqui tá mais caidinha do que essa, eu vou tentar abaixar ela um pouquinho, né? Até eu conseguir me ajeitando aí. Vamos ver quando vai sair, né? Essa micro pra nós aí. Mas quando sai, com certeza, né? Vocês vão saber. Vou agora delimitar aqui, gente, tá? E aí, gente, tá? Ó, eu corrigi, mas tentei, né? Tô tentando aqui deixar. Ó, eu corrigi, mas tentei, né? Pelo menos, é, mais ou menos, né? Parecida. Até eu conseguir resolver meu problema aqui com a minha sobrancelha. Mas tudo certo. Aí, vamos trazer esse corretivo pra nossa pálpebra aqui. Pronto, já corrigi assim, né? Dá pro... Mais pro início aqui, tá de boas. Tá bom, tá lindo, maravilhoso. Dá uma puxadinha aqui. Tem gente que não gosta de sobrancelha marcada, não, viu, gente? A maioria das pessoas gosta de algo mais naturalzinho, mas eu não me importo, não. Tá ótimo aqui. E vou fazer uma maquiagem aqui no olho. E já volto pra pele, tá bom? Você pode ver, eu tô com espinha, tô com mancha de espinha, porque eu não aguento ver espinha e não... Apertar. Não é o certo, não é o certo. Mas eu faço, tá? Mas não aconselho você fazer. Eu aqui não consigo ver. Aí eu tenho que nem apertar. Então, bora pro olho e eu já volto pra fazer, né? O meu truquezinho quando eu erro na base. Porque acontece a gente errar no balanço, gente. A gente erra. Então, às vezes você tá na correria lá, você vai na lojinha e tal, não, experimenta não. Eu acho que é. Aí quando seca, não é. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Então, meninas, ó. Eu tenho essa base aqui, ela é mais escura do que a minha tonalidade. Essa aqui é a Natural Look da Ruby Rose. É chocolate 9. Só que eu uso a 8. Porque não tinha a 8 lá e eu precisava de base. Então, eu comprei a 9. O que que eu faço? Eu vou usar a base e corretivo. Como eu falei pra vocês, corretivo. Porque o corretivo, se a base for mais clara, eu uso o corretivo escuro. Agora, se for mais escura, a gente usa um tom mais claro pra gente tentar melhorar, né? Eu já fiz o olho aqui. E agora eu vou fazer com vocês, né? Como que eu faço. Não, não tem segredo assim muito, não, né? Eu aplico, ó. A base assim. Esporadicamente. Tá vendo que ela é mais escura? Porque a 8 pra mim... Ai... Deixa eu dar umzinho. Eu ia pegar um desses tons aqui. Mais chocolate, tá vendo? Esse mais clarinho. E vou dar uma esmiuçada. Pode ser com esse pincel aqui, né? Só pra... Ajudar. Ó. Vou dar uma espalhada aqui. Que aí a gente consegue chegar mais... Ó. Tá vendo? Vou misturando. Basicamente, você vai usar um corretivo, né? Ó, que ele já vai chegando, tá vendo? E depois... A gente espalha. Então, se você tem um, você vai ajudar o outro. Né? Porque normalmente a gente sempre tem uma base. Que não dá muito certo, né? E é isso. E agora eu vou espalhar tudo aqui, tá? 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 Amém. 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 Que vai dar tudo certo. Tá? E é isso, ó. Pescoço. Vou selar tudo e mostro pra vocês. Vou selar com o pão solto, como de sempre. Depois vim com o pão compacto. Um batonzinho aqui. E tá tudo certo. Bom, já passei bastante pó solto aqui. Ó, e vocês podem ver que... Tá vendo, ó? O olho, meninas, eu fiz o mais sempre, né? O mais escurinho aqui atrás. Da paleta da cor do sol da Ludurana, tá vendo? E um pouquinho de amarelo aqui no início. Vou dar uma esfumadinha aqui que tá marcado. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. E vou pegar meu pão compacto aqui, meu amor. Eu usei esse da Max Love, como vocês sabem. Esse é o 33. Esse é um pouco mais escuro do que o outro que eu tô habituada. Eu vou tirar esse pozinho aqui todo aqui. E vou tirar o pó solto com ele aqui. E tá tudo certo. E, gente, é o seguinte. Maquiagem a gente erra, entendeu? A gente erra pra acertar e a gente faz o que dá certo com a gente. Porque, às vezes, eu posso passar uma dica pra você aqui. E ela pode não dar certo pra você. Mas pra outra pessoa, ela dá. Então, a gente tem que assistir bastante vídeo quando a gente quer aprender alguma coisa. pra ver se aquilo vai funcionar com a gente, tá? Então, esse foi o resultado, meninas. Olha, pele finalizada. E aí, vocês gostaram? Eu gostei bastante. Se você gostou, já deixa o seu joinha. Já se inscreve se não for inscrito. E até o próximo.